Música Inaugura nessa segunda-feira a loja Tudo de Bom. Perfumaria, cosméticos, acessórios e chocolates das melhores marcas. Tudo isso, a partir de agora, você encontrará na Tudo de Bom. Venha participar da inauguração e seja recepcionado com um maravilhoso coquetel, além de participar de várias promoções. As instalações da loja estão sendo preparadas para você, além de encontrar o que precisa, poder também desfrutar de um ambiente planejado e atendimento destaque das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até as 6h30, na Avenida Cisbrasil, em frente à Caixa Econômica Federal. Música Música